Bom dia, hoje de manhã a presidenta Dilma Rousseff viaja para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ao desembarcar na base aérea de Natal, ela concede entrevista coletiva a emissoras locais de rádio. E ao meio-dia participa da cerimônia de formatura de 4.500 alunos do Pronatec. O Pronatec é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E também participa da inauguração de três campi do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Essas unidades estão localizadas em Ceará Mirim, São Paulo do Potendi e Canguaretuba. A presidenta retorna à Brasília nesta tarde. E na noite de ontem, cerca de 250 médicos cubanos chegaram à Brasília para participar do Programa Mais Médicos do Governo Federal. Além de Brasília, outras duas capitais já receberam esses profissionais. Fortaleza, no Ceará, e também Vitória, no Espírito Santo. A expectativa do Ministério da Saúde é que até o fim desta semana chegue um total de 2 mil médicos no país. Na próxima semana, segunda-feira, os profissionais estrangeiros iniciam três semanas do módulo de avaliação, com aulas sobre saúde pública brasileira e também língua portuguesa. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto